É Lugue! 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 A gente vai fazer uma mudança. A próxima muda vai ser na Trans. Ajeitos da Jardim Lugue! 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 Quando se você forpera que eu fizesse na Trans. Quando você for a nação. Crescente é um campeonato, porque eu gosto de não me ligar, eu acho que você seja ondelassen. Então é que eu vou deixar melhor saber. Não tem que ser em algum lugar para a frente que eu seja onde você está percebendo. Gente, aqui é o Sérgio. Pode chegando. Vamos lá. Vai, Jônia! 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 É a próxima luta, próxima e última luta. É a próxima luta, próxima e última luta. É a próxima luta, próxima e última luta. É a próxima luta, próxima luta. É a próxima luta, próxima luta. É a próxima luta. É a próxima luta, próxima luta. É a próxima luta, próxima luta. É a próxima luta, próxima luta. É a próxima luta. É a próxima luta, próxima luta. É a 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 próxima luta.